Para ele ter a vida livre dos traumas, ele precisa tratar. Se você conhece alguém, ou até mesmo você que está me ouvindo agora, sofreu um abuso na infância, talvez seja a hora de você tratar e tirar essa dor de dentro de você. Não importa quanto tempo passou, esse trauma pode fazer e deve estar fazendo um estrago na sua vida. A hipnose é uma ferramenta poderosa para o tratamento dos traumas. Através dela, nós ressignificamos o acontecimento. Tiramos a dor. Isso é uma técnica terapêutica. A gente tira a dor do acontecimento, faz a criança mudar esse sentimento. Mudando o sentimento da criança, o adulto vem com a vida totalmente renovada. E muitas vezes é a culpa que tortura essa pessoa. Porque a criança, lá naquele momento que foi abusada, ela se sentiu culpada do abuso. E esse sofrimento vem se arrastando. Sem esse sentimento, a pessoa pode viver livre todo o seu potencial. Cuidar das emoções é de extrema importância. Peça casamento. Peçaanda. Penta. Peça.